A Polícia Militar Rodoviária aplica o curso de procedimento de abordagem padrão aos militares da maior cidade do Nordeste Mineiro. O treinamento simula uma blitz de rotina. Os condutores param como fazem nas estradas. Especialistas vieram de Belo Horizonte com técnicas e conhecimentos atualizados. Abordar pessoas em veículos é uma ação de rotina na Polícia Militar Rodoviária. Ela exige segurança de quem executa a ação e calma de quem é fiscalizado, de acordo com o instrutor do curso, Sargento Rocha. É sempre maximizar a segurança, tanto do policial militar quanto do abordado. Então a gente deslocou de Belo Horizonte para estar passando esse treinamento, como se fosse reciclar, para relembrar alguns conceitos, visando sempre o melhor resultado possível com o menor esforço para o policial militar. Na simulação do curso, o carro é parado para fiscalização, a suspeita de irregularidade. As pessoas do veículo são abordadas. Em seguida, o veículo é inspecionado. Durante uma abordagem por forças de segurança, o comportamento da pessoa fiscalizada é determinante para o nível de ação e reação do policial. Por isso que se pede que as pessoas mantenham a calma e atendam aos comandos do policial. Bombas de gás, pistola de choque, balas de borracha. O dispositivo com pontas metálicas finas é chamado de limitador de fuga. O instrutor diz que esses e outros dispositivos são usados de acordo com as reações de quem é fiscalizado. Efetuar a abordagem, procurando ser o mais efetivo e rápido possível, para até retornar o serviço o mais rápido possível e poder continuar fazendo outras rondas e outros atendimentos. A Cabo Thaís diz que a presença feminina na equipe policial amplia a capacidade de inspeção de mulheres. Ela chama a atenção que elas podem ser abordadas por policiais homens. A facilidade que nós, como policial feminina, temos para poder fazer essa abordagem, ela já dá uma aumentada significativa. Por quê? Muitas das mulheres, principalmente as que estão envolvidas com a criminalidade, hoje elas desacreditam que serão abordadas por homens. Muitas acham que não podem ser abordadas por homens, o que não procede. Por quê? Se não existe uma policial feminina na guarnição, essa abordada vai sofrer uma busca por um homem, com todo respeito, com certeza, mas ela vai sofrer essa busca. O sargento Rocha orienta as pessoas a colaborarem com a fiscalização. Isso resulta sempre em mais segurança à sociedade. Se o abordado é cooperativo e ele acata as ordens, a abordagem vai ser a mais tranquila possível. Mas na medida que o abordado, se ele apresenta uma resistência passiva ou ativa, aí a gente vai elevando os níveis de força de acordo com o que for necessário para que seja acatada a ordem e seja feita a abordagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.